Você compreende que dá pra pegar, dá pra pegar essa barca ainda, né mano? Isso aqui é muito raro, rapaziada, é muito raro, mano Olha isso aqui, eu nunca vi ninguém ganhando essa parada aqui, rapaziada Nunca vi ninguém ganhando essa parada aqui, mano Mano, eu não vou descer de 100 mil diamantes, hein, tropa Mano, eu gasto uns 10k de Dima aqui, tropa Eu gasto uns 10k, tá ligado? É que hoje vai ter festinha aqui dentro do... Não, esquece, eu já tô com 900, 900 emblema, tropa Isso quer dizer que o quê? Que eu já abri 900 caixas 900 caixas eu já abri nada Mano, eu tô com 112 mil, tropa Ah, ganhei! Caralho, ganhei, filho Respeito no Bruzeira, papai Ai, vem Toma, 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 toma Fala, se o homem não ganha, porra Tá de sacanagem, falei que a sorte só ia acabar Quando o no Bruzeira pegasse, filho